O arsenal foi apreendido com o casal Tiago Lima dos Santos, o TH ou Tiago Matador de 27 anos e Daniela Seixas dos Santos, a pequena de 29. A prisão da dupla foi resultado de uma ação integrada entre as polícia civil, militar e agentes da Secretaria de Segurança. Nessa operação cumprimos os mandatos de prisão contra Tiago e Daiane, além de retirar de circulação 10 armas de fogo, onde com certeza essas armas foram empregadas nos homicídios que tanto assolam o Jorge Teixeira. Foi um ano e meio de investigação até que a polícia conseguiu colocar as mãos no casal. Apesar da dupla não residir no bairro Jorge Teixeira, os dois comandavam o tráfico de drogas aqui na região. E além disso, também eram responsáveis por diversos ataques que terminaram em morte aqui no bairro. Com o casal, a polícia também apreendeu estes três veículos de luxo e mais de 10 mil reais em espécie. A dupla residia em uma área nobre da zona centro-sul de Manaus. No ato da prisão do TH, encontramos duas armas e o mesmo prontamente informou que ainda existiam oito armas a serem encontradas em outras localidades. As equipes prontamente deslocaram e realizaram a prevenção destes oito armamentos, totalizando dez, sendo duas espingardas, quatro revólveres e quatro pistolas. O casal foi indiciado por organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As investigações devem continuar para confirmar a participação dos suspeitos na série de homicídios ocorridos no início do ano. Após os procedimentos da polícia judiciária, os dois devem ficar à disposição da justiça. A kötü-vinda existência das escrituras romângestas, tal anlamamente relativamente garantia de domínica não vai ficar emprifie.